Bom dia a todos Já já a gente começa Bom dia a todos Bom dia a todos Hoje nós vamos estudar Capítulo 25 Buscar e achar isso Itens 6 a 11 Vamos então fazer uma prece inicial Para entrarmos em sintonia Com mais alto Para pedir Boas Inspirações nesse momento Para que aproveitemos o máximo possível do estudo Desta manhã Mestre Jesus Nosso pai maior Espíritos Amigos que nos acompanham nessa jornada aqui na terra Também na nossa casa O Honestor Nos inspire nesse momento de estudo Estudos Para que possamos aproveitar o máximo possível Daquilo que vamos Tentar transmitir nessa Nesse início dessa manhã de hoje De domingo Para todos os nossos familiares Nossos amigos Que precisam de De bons fluidos De boas vibrações nesse momento E que Em teu nome Então Mestre Jesus Iniciamos mais um estudo Do seu evangelho Bem como Eu comentei agora a pouco Nós vamos estudar hoje O capítulo 25 Buscar e achar isso Do evangelho segundo o espiritismo Dos itens 6 a 11 O Kardec Ele coloca uma passagem Que ele intitula De Olhai Os pássaros do céu Que está lá em Mateus Capítulo 6 Versículo 19 a 21 E 25 a 34 Uma passagem relativamente grande Mas Eu acho importante a leitura Principalmente porque Há um dia semana O estudo do evangelho É trabalho Também é trabalho E na verdade é trabalho Da mais alta envergadura E ele também diz Em algum outro momento Que Todo O evangelho Ele só nos dá resultado Daquilo que investimos nele Então quanto mais estudamos Procurando as suas interpretações Mais Vamos tendo Resultado Com relação ao seu estudo E vamos descobrindo Novas Formas de interpretar Então O evangelho sempre exige Que nós continuamos estudando O tempo todo E essa passagem Ela é assim Não acumuleis tesouro Na terra Onde a ferrugem E os vermes Os comem E onde os ladrões Os desenterram E roubam Acumulai tesouros No céu Onde nem a ferrugem Nem os vermes Os comem Porque onde está O vosso tesouro Aí também está O vosso coração Bom dia Sidney Eis porque vos digo Não vos inquieteis Por saber onde achareis O que comer Para o sustento Da vossa vida Nem de onde Tirareis Veste Para cobrir O vosso corpo Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais que as vestes Olhai os pássaros Do céu Não semeiam Não seifam Não guardam Em celeiros Mas vosso pai Celestial Os alimenta Não valeis Muito mais Do que eles E qual Dentre vós O que pode Com todos Seus esforços Aumentar de um Côvado A sua estatura Côvado É uma medida De comprimento Que parece Que ela ia Do comprimento Do antebraço Então é da ponta Do dedo Médio Até o cotovelo É Continuando Porque também Vos inquietais Pelo vestuário Olhai como crescem Os lírios dos campos Não trabalham Nem fiam Entretanto Eu vos declaro Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como um deles Ora Se Deus Tenho cuidado De vestir Dessa maneira A erva dos campos Que existe hoje E amanhã Será lançada Na fornalha Quanto maior Cuidado Não terá Em vos vestir Ó homens De pouca fé Não vos inquieteis Pois dizendo Que comeremos Que beberemos Que vestiremos Pois estas coisas Os gentios Fazem De fato Vosso Pai Celestial Sabe que tem As necessidades Delas Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão dadas Já crescem Assim Pois Não vos inquieteis Pelo dia De amanhã Porque amanhã Cuidará de si A cada dia Basta o seu mal Então passagem Grandinha Mas se repararmos Bem Ela É muito atual Nós não nos Preocupamos demais Com tudo Nessa vida Nossa Correria Do nosso dia a dia Então Jesus já Conhecendo toda a humanidade Isso já devia ser Busca desde sempre Mas ela Continua bem válida Nos tempos de hoje E já nos dava Todas estas mensagens Para nos preparar E esta mensagem Ela é Ela nos deixa Pensando Como assim Parece que Jesus Está negando Toda A sua Tudo o que já tinha De tanto Buscai E acharei Sempre Da lei Do trabalho Tudo aquilo Que ele Falou Que nós temos Que nos Esforçar Para conseguir As coisas E aquilo Está falando Que não Não precisamos Nos preocupar Então fica Um pouco Ambíguo Né O Kardec Vai comentar Sobre Ele Comenta Que se Interpretarmos Isso ao pé Da letra Seria Negação De toda Previdência De Trabalho De todo Progresso Que nós Fazemos Tudo aquilo Que a humanidade Já conquistou Até o momento E nós Nos Limitaríamos A esperar Passivamente Já que Deus vai Suprir Tudo Porque eu Tenho que Trabalhar Porque eu Tenho que Correr Atrás Das Coisas E com Isso Nossas Forças Físicas E mentais E intelectuais Ficariam Inativas E a gente Nunca teria Saído Do estado Primitivo Se assim Fosse Se assim Não fosse Então Ou se a gente No nada Resolvesse Ah Então já Que é assim Eu vou parar De trabalhar Vou ficar Parado Aqui na minha Não vou Fazer nada Mas Não é bem Assim Como sempre A gente não deve Interpretar Ao pé da letra Nunca as palavras Do mestre Jesus Ele Tem alguns detalhes Do evangelho Da forma como Que era escrita Antigamente E os textos Litúrgicos No geral Textos Eram lidos Nas sinagogas Na época De Cristo Muitas vezes Eram cantados Então os próprios Salmos São cânticos Então São alegorias Na verdade Não devem ser Interpretados Literalmente Tanto é que Os judeus Falam que a Torá Tem 70 Como que era lá O ditado Esqueci Mas tem Muitas interpretações 70 vezes 7 Interpretações Algo relacionado Também Com aquilo Que Jesus Diz Em outros momentos Sobre o perdão Então São alegorias Nós devemos Interpretar Como elas estão Como elas estão Ditas no texto Na verdade Nós temos Temos que ir além E Então Isso não poderia ser O pensamento De Cristo Que muitas vezes Ele estaria Negando a própria Leis da natureza Porque nós Fomos criados Diferente Dos Nossos irmãos Ainda Em condições Inferiores Que estão Nos reinos Animal Vegetal Nós Temos a inteligência Que nos dá Meios de buscar Como nos vestir Como nos abrigar Como nos alimentar E como melhorar O nosso Nosso meio A nossa volta Para facilitar A nossa vida Aqui material Então Não devemos ver Mais nessas palavras Que Jesus nos disse Do que uma forma Alegórica De que a providência De Deus Nunca abandona Aqueles que nela Confiam Mas nunca devemos Deixar de lado A previdência Que é aquilo Que nós temos Que fazer Ser previdente Trabalhar Estudar Então Deus A providência Nem sempre Nos socorre Materialmente Mas ela nos inspira Nos dá ideias De como Sair desses problemas Das dificuldades Que nós encontramos Então Dessa forma Que devemos Interpretar Essas palavras Então A previdência Não exclui A providência Essa é A fala Que está em André Luiz Em uma das suas obras A previdência Não exclui A fé Não exclui A previdência Dessa forma Que André Luiz Que também Se aplica bem A esse cenário Aqui Então Deus Ele conhece As nossas necessidades E as provê Conforme necessário Muitas vezes Antes da nossa necessidade Ele já nos provê Só que Muitas vezes Nós Como ser humano Nós Somos Meio que Insaciáveis Nos nossos desejos E não Sabemos Contentar Com aquilo Que nós Temos Então Muitas vezes A gente acaba Criando necessidades Para algo Que não Seria necessidade Precisamos Precisamos Do supérfluo Então Só o necessário Não basta Nesse caso A providência De providência divina Já nos deixa entregue A nós mesmos Para que Nós temos Com isso Soframos as consequências Dessa Desse exagero Para que Nós possamos Evitá-los Então Não Sirva como Missão Para nós Mesmos Então O exagero Também é um problema Se você Criar necessidades Demais Procurar Coisas Que não De fato Não são necessárias A gente acaba Também Sofrendo as consequências Disso Para que Evitemos isso Na próxima vez E tem Uma parte Que Allan Kardec Coloca Que é bem interessante Que é Ele já Entendendo Como seria O processo Evolutivo Aqui na Terra Que ele fala Que a Terra Um dia Vai produzir alimentos Que serão capazes De alimentar Todos os seus habitantes Desde que Nós soubermos Administrar bem O que a Terra Nos dá E também De acordo Com as leis De justiça De qualidade De amor Ao próximo Então Isso Um dia Quando a fraternidade Reinar entre Todos os povos Entre todos os povos Dentro 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 do mesmo País Também Que as vezes Tem muitos Conflitos Então Se algo Falta Em alguma parte Outras partes Que tem Vão acabar Suprindo Porque é o normal Do mundo Cada País Cada região É especializada Em uma coisa Ela não é capaz De ser Autossuficiente Em tudo E quando Houver Toda essa fraternidade Quando a fraternidade For universal Se aproximar Daquilo Que o Cristo Nos prega Aí sim Não teremos Mais problema E nunca Faltará Para ninguém Porque quem Tem acesso Acaba Fornecendo Para quem Não tem Naquele momento E o mundo A gente vê Observando A agricultura Tanto que Ela Tem evoluído Tanto que Ela produz Cada vez mais Com muito mais Eficiência Então a gente vê Que isso é capaz Já deve ser Eu não tenho Esses números Mas é mais Uma questão De Distribuir De forma Mais equalitária Todos os bens Que a terra Nos produz Não é com leis A Allan Kardec Coloca que não é com leis Que se decreta A caridade A fraternidade Então Se elas não Tiverem no nosso coração O egoísmo Sempre vai Abafar Então Cabe Ter o conhecimento Do evangelho Do conhecimento espiritual Para fazer Com que Nós Essa caridade Essa fraternidade Seja algo Vamos dizer assim Intrínseco Em nós mesmos Seja algo natural Em nós mesmos E Continuando aqui Eu achei algumas passagens Que estão No Emmanuel De Emmanuel Emmanuel Tem Sempre Ele é Tem uma capacidade Grande De interpretação Dos ensinos Do mestre Jesus E Ele coloca aqui Uma mensagem Que chama Nas sendas Do mundo Está no Reformador De outubro De 1960 É 1964 Vou colocar Nosso chat Caso Alguém Queira Procurar A mensagem Completa Depois Deus Deus Que nos Auxilia Sempre Nos permite Possuir Para que Aprendamos Também A auxiliar Então Muitas vezes Nós somos Atraídos A riqueza E supomos Detê-la Para sempre Adornando-nos Com as facilidades Que o outro Proporciona Aí ele vai comentar Que sempre Porém um dia Nas fronteiras Da morte Somos despojados De todas as Postas exteriores E se algo Nos fica Será simplesmente A plantação Das migalhas De amor Que houvermos Distribuindo Acreditadas Em nosso nome Pela alegria Ainda mesmo Precária E momentânea Daqueles que nos Fizeram a bondade De recebê-las Essa mensagem Não é longa Eu não vou lê-la Aqui Só o comecinho E o final Mas basicamente Tudo aquilo Que Temos E a A nossa Possibilidade De ajudar Na verdade Aqueles Que nos Estão recebendo Essa Ajuda Muitas vezes Material É que estão Nos fazendo A caridade De fato Porque eles Nos estão Permitindo Exercer A caridade Exercermos O que ele diz Aqui De impulsos Insignificantes Muitas vezes Mínimos Ainda porque Nós ainda Somos Muito Precários Como ele Diz Somos Muitos Principiantes Ainda na Tarefa Da caridade Ele Comenta Sobre Auxílios Materiais Auxílio A influência Do poder Ou mesmo Até relacionado Ao ensino Do evangelho Muitas vezes Nós repetimos Frases Santificantes Crendo Elas Já incorporadas Ao nosso Patrimônio Mas na verdade Não São apenas O início Do trabalho Que ainda está Sendo feito Em nós mesmos Então serve Onde estiveres E como puderes Nos moldes Da consciência Tranquila A caridade Não é Tão somente A divina virtude É também O sistema Contável Do universo Que nos permite A felicidade Auxiliar Para sermos Auxiliados Esse é o resumo Então No final Ele termina Numa frase Que ela Dá reflexão Para muitas Muitas vezes Em verdade Devemos a Deus Tudo o que temos Mas possuímos O que damos Vou colocar aqui No chat Essa é muito boa Em verdade Devemos a Deus Tudo o que temos Mas possuímos O que damos E Chegando aqui Na parte Agora Nove e dez Do nosso evangelho Segundo o espiritismo Allan Kardec Vai colocar Um outro título De Não vos inquieteis Pela posse Do ouro Aqui está em Mateus Nove a quinze É dez Capítulo dez Nove a quinze Não vos inquieteis Pela posse do ouro Nem pela prata Nem por outras moedas Em vossos bolsos Não prepareis Alforje É uma bolsa Para levar Suprimentos Não prepareis Alforje Para o caminho Nem duas túnicas Nem calçados Nem sandálias Porque aquele que trabalha Merece ser alimentado Ao entrares Em qualquer cidade Ou aldeia Procurar saber Quem é digno De vos hospedar E ficar aí Na sua casa Até que partais De novo Entrando Na casa Saudai-a Assim Que a paz Seja nesta casa Se a casa For digna Disso A vossa paz Virá sobre ela Se não o for A vossa paz Voltará para vossa Quando alguém Não quiser Vos receber Nem escutar Vossas palavras Sacude a poeira Dos vossos pés Ao sair Desta casa Ou desta cidade Digo-vos Em verdade No dia do juízo Sodoma e Gomorra Serão tratados Menos rigorosamente Do que esta cidade Então No contexto Aqui Dessas Dessas falas De Jesus Elas ocorreram Justamente Quando Jesus Dividiu os apóstolos Pela primeira vez Em dois em dois E pediu Que eles saíssem Espalhando a boa nova Fazendo curas Então Jesus deu Essa missão Para eles E nada Tinha de estranho Na época Porque eles Viajavam a pé Não tinham nem Cavalos Burrinhos Nada para carregar Suas Seus mantimentos Então era complicado Você carregar Muita roupa Comida Mantimentos Como um todo Nessas viagens Então era comum Que as pessoas Viajassem Com Antigamente Com a roupa do corpo Uma Uma refeição Algo Um lanche rápido Nada mais Além disso Água Então Naquela região As regiões Principalmente Lá do Oriente Médio Então era Era comum Essas pessoas Viajantes Serem acolhidas Onde elas passassem Não tinha Tanto Viajantes Assim Mas quando Eles passavam Em algum local As pessoas Usam Acolhidas Nos tempos Atuais Isso é bem Diferente A gente perdeu Esses hábitos Não existem Tem mais Então se Jesus Por exemplo Nascesse Nos dias Atuais Ele não Diria Isso A mensagem Seria diferente Existe Existiria Essa mensagem Mas ela Não seria Dita Dessa Dessa forma Alegórica Com o que Jesus Nos disse Aqui Basicamente Estamos aqui Também Na questão Da confiança Na providência Divina É Interessante Vendo Estava vendo Essa Essa parte Esse capítulo 25 No No podcast Da Feb E Esqueci o nome Aqui Do Vou pegar o nome Aqui Já mando até o link Para Caso alguém Queira assistir Também Eu recomendo Simão Pedro Isso Simão Pedro Ele comenta Que na cidade Ele é mineiro As pessoas Muitas vezes Passavam Na porta Da sua casa E pediam Um copo Da água E não eram Indigentes Nada Pessoas Que não tinham Que estavam Que tinham Condições de termos Só que elas Estavam longe De casa E passavam Lá E pediam Um copo Da água E as pessoas Davam E eu Pensando sobre Isso acontecia Também Na minha cidade Quando eu era Pequeno Em Catalão Goiás Acontecia Também A mesma Coisa Então Isso Não era Só Lá Na época De Jesus Então Até pouco Tempo Atrás Ainda Acontecia Talvez Ainda Aconteça Em cidades Pequenas Então Dessa forma Voltando Aqui Ao nosso texto Então Quando aqueles Então O Allan Kardec Comenta Que não devia Usar violência Nem Amaldiçoar Aqueles Que não Queriam Que não Queriam Ouvir A palavra Que Jesus Me pediram Para espalhar O evangelho Assim E não Deviam Amaldiçoar Usar de violência De constrangimento Nenhum Simplesmente Vai embora Não tem como A gente forçar Né O Algo Alguém Que elas não queiram Principalmente Em termos de religião E agora No espiritismo A gente tem O mesmo caso Não deve forçar Ninguém Não deve obrigar Ninguém A acreditar Só porque acreditamos Não devemos Ofender Simplesmente Vá embora Vamos dizer Jesus diz Lá sacode o pé E vá Continua Porque Um dia De uma forma Ou de outra A palavra O evangelho Vai chegar Para todos Né Então Vamos colocar Aqui Outrora O céu Era tomado Com violência Hoje É conquistado Pela brandura Nós conhecemos Pela história Da humanidade Que vários Povos Tentaram Impor Sua religião Sobre outros Sem sucesso Muitas vezes É cozido Terramos De sangue Problemas diversos Que sabemos Né Então Não funciona Dessa forma E Emmanuel Também tem uma passagem Lá no livro Pão Nosso Capítulo 71 Sacudir o pó Justamente Sobre Isso que Lemos agora Há pouco No evangelho Ele diz Que Os próprios Descípios Materializaram Materializaram Os ensinamentos De Jesus Sacudindo a poeira Das sandálias E se retirando Desse ou Daquele lugar De rebeldia Ou Em penitência Mas se a lição Fosse apenas O gesto mecânico Não valeria De nada O ensinamento É muito mais profundo Né Então Ela recomenda A extinção Né Que Não temos Aquele fermento Doentinho O que Que significa Sacudir o pó É Não conservar Qualquer mágoa Qualquer Detrito Nas bases Da vida De acordo Com a ignorância Ou perversidade Que encontram No caminho Nas nossas Experiências Comum Ele comenta Aqui Que é natural Natural É o desejo De confiar A outra E aos outros As sementes Da verdade E do bem Entretanto Se formos recebidos Pela hostilidade Do meio A que nos dirigimos Não é razoável Nos mantenhamos Em longas Observações E apontamentos Que ao invés De conduzir-nos A tarefa Ao êxito Oportuno Estabelecem Sombras E dificuldades Em torno De nós Se alguém Não te recebeu Com boa vontade Nem percebeu A sua boa intenção Porque perder tempo Com sentenças Acusatórias Tal atitude Não soluciona Os problemas Espirituais Ignoras Por acaso Que o negador E o indiferente Serão igualmente Chamados Pela morte Do corpo A nossa Pátria De origem Encomenda-nos Encomenda-os A Jesus Com amor E prossegue Em linha reta Buscando Os teus Sagrados Objetivos Há muito Por fazer Na edificação Espiritual Do mundo E de ti mesmo Sacode Pois As más impressões E marcha Alegremente Então Emmanuel Arremata De uma forma Muito boa Essa Passagem aqui Do mestre Então Tem muita coisa Que fazemos Não precisamos Perder tempo Porque a realidade Um dia vai Chegar pra todos nós Aqueles que acreditam Ou não Então É isso Aqui Que eu tinha Pra passar Nessa manhã De hoje Passagens Bem importantes Bem atuais Para o nosso A nossa vida Aqui na terra E que busquemos Usá-las A nosso Por favor E do nosso Próximo Então É isso Vamos fazer Uma Vibração Aqui Para encerrarmos Essa Live Aqui Dessa manhã Então Vamos Vamos Acalmarmos Sentar Mais confortavelmente Nosso lar Onde estivermos Buscamos Buscando Inspiração No alto No mais alto E pedirmos Ao nosso Pai E amparo Nossa casa Vovô Nestor Seus núcleos Todos Seus trabalhadores Frequentadores E também Aquelas Crianças E adolescentes Que Recebem O auxílio Desses locais Todos Possam Receber As boas Vibrações Desse momento Pedimos Agora Para alguém Especial Esteja Precisando De nossas Vibrações Que você Lembre No momento Que elas Possam Ser Amparadas E acolhidas Nas suas Dificuldades Para superá-las E continuar Bem A sua jornada Aqui na Terra E finalmente Pedimos Para a nossa Casa Para o nosso Lar E por nós Mesmos Para que possamos Sempre Estar Despertos Para o Evangelho Pelas Suas Palavras Por tudo Aquilo Que estudamos Hoje E nos outros Dias Acompanhamos O Espiritismo Do Evangelho Possam Possam Fazer Parte De nossas Vidas Sempre Muito Muito obrigado Muito obrigado Por esta Manhã Pessoal Bom dia Uma ótima Semana Tchau 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 Tchau